Olha só, Antonella! As raposinhas estão pulando na cama! O que será que vai acontecer? Cinco raposinhas pulando na cama Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de raposa pulando na cama Quatro raposinhas pulando na cama Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de raposa pulando na cama Três raposinhas pulando na cama Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de raposa pulando na cama Duas raposinhas pulando na cama Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de raposa pulando na cama Uma raposinha pulando na cama Ela caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de raposa pulando na cama Nada de criança pulando na cama Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe com os amigos Tchau 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 Bebe de papo comigo Hahah call cara Ah ha ha Ele disse Obrigado.